Olá, como é que você está? Eu sou o Rafael Sanzio. Semana passada eu postei um vídeo questionando a participação do Gabriel Santos no Prisma Brasil. Por quê? Porque o Gabriel Santos também é colaborador da Parsa Adventista Subversível. Mas segundo ele, ele disse que ele não faz mais parte dessa Parsa. Ele me mandou uma mensagem, né? De fato, há tempos, 2016, para ser mais específico, eu estive envolvido com o projeto criando artes e fazendo design da página. No entanto, após fortes considerações, decidi abandonar definitivamente a equipe. Por alguma razão, naquele mesmo tempo, o meu nome foi vazado e até hoje existe essa associação em relação ao projeto. No entanto, isso não é mais uma realidade. Bom, eu sei muito bem qual foi o tipo de pressão que você sofreu, Gabriel. Eu sei muito bem que vocês perseguiram o Diego da Parsa Adventista Conservador, inclusive com processo. Por duas vezes, o Diego foi processado por vocês. Obviamente, vocês perderam o processo, né? Coincidentemente, depois que o Gabriel me mandou essa mensagem, o Adventista Subversível tinha acabado de postar o seguinte. É curioso esse Rafael Sanzio Amaral querer a cabeça de uma pessoa por questões ideológicas, como se ele mesmo fosse neutro e apartidário. O cara é apoiador da extrema-direita, como diz aqui na Espanha, né? Extrema-direita. E seguidor do Olavo de Cavalho. Que ele pode ser adventista e apoiador da sua ideologia e outros não. Bom, essa resposta é muito fácil. Vocês aí que estão por trás do Adventista Subversível. Eu simplesmente não quero desconstruir o cristianismo inserido todo tipo de teoria crítica, todo tipo de teoria revolucionária dentro do que a gente conhece hoje como cristianismo. Ou vocês não estão inteirados disso. Feminismo, ideologia de gênero, teoria racial e tantas outras coisas aí que vocês aprendem nessas universidades públicas ou aí nos movimentos dos sem-terras, né? Porque tem seguidores de vocês aí que supostamente me conhecem muito bem, né? Aqui, vou até ler aqui pra você. Tiago Viana. O Rafael é uma das piores pessoas para se dizer adventista. Quem já teve contato com ele sabe. Ele diminui o quanto antes e como pode quem ele julga está errado. Ele lê coisas que ninguém no Brasil lê e por isso ele tem mais prioridade e repertório. Entre parênteses, ironia. E ele é gay e odeia o movimento que luta pela causa que mantém ele vivo? Ostras! O inimigo desse cara são todas as criaturas de Deus e que não cabem no imaginário excludente dele. Eu, na verdade, não lembro desse Tiago. E pelo fato de não fumar maconha e nem beber, talvez eu esteja correto. Mas se eu fumasse maconha como alguns cantores famosos aí da Igreja Adventista, ou bebesse, talvez eu fosse uma desculpa, né? Bom, Tiago, vai ver, a gente se esbarrou por aí e eu não te conheço, né? Mas não foram nos últimos 13 anos, né? Outro interessante aqui é o Leonardo Gonçalves. É que a ideologia de extrema-direita é bíblica e ele coloca a hashtag só que não, né? O Leonardo Gonçalves é um caso que a gente já bem conhece, né? Ele é simplesmente aquela gente mimadinha que vivia às custas da Igreja e que os parentes dele estão lá na Conferência Geral e ele acha que ele tem liberdade para fazer o que ele queira dentro da Igreja, né? Eu acho que até certo ponto, né? Porque agora ele anda meio excluidinho ali, porque todo mundo já percebeu qual é a ideia dele, né? Ele está ficando no ostracismo e agora ele precisa de verbas governamentais, né? Ou mendigar pelas igrejas aí para cantar, para ganhar o dinheirinho dele. Porque dinheiro de cristãos de verdade parece que ele não está mais conseguindo, né? Inclusive, ele que diz que nós somos capitalistas desenfreados, né? Ele foi aquele que foi pedir dinheiro do interior de uma prefeitura lá no Amazonas, né? E cobreu 50 mil reais de uma prefeitura de um município pobre, né? Só para vocês entenderem que essa galera sofre tanto de dissonância cognitiva como deficiência cognitiva, literalmente. Mas o que eu percebi aqui nas postagens dessa galera nos comentários é a maioria de gente que é do movimento LGBTQZ, né? Toda essa galera que precisa reformular essa realidade que a gente vive porque eles mesmos não se aceitam. Se você quer casar com a pessoa do mesmo sexo, se você quiser ir para as saunas gays, se você quiser ser que nem aquele pastor de vocês lá, o Apolônio, que diz que sofreu homofobia pelo fato de ter sido expulso da igreja porque foi pego com a boca no trombone, eu acho que vocês deveriam ser felizes e buscar a felicidade de vocês ao invés de querer mudar a realidade das pessoas, né? Porque, mais uma vez, vocês não se aceitam por isso que vocês fazem tudo isso, né? E outra coisinha, acuse-os do que nós somos. Vocês são os que perseguem as pessoas, vocês são os que perseguem os pastores, vocês são os que colocam processos em pessoas que expõem a loucura de vocês. É só vocês verem o que vocês tentaram fazer com o Diego, né? Duas vezes processando o Diego. Ah, também tem o Jonathan, inclusive o Jonathan que eu conheci pessoalmente. O Jonathan tentou processar o Diego, ele e aquela revista Lorota, né? Porque são vocês que querem tentar calar todo mundo que discorda da loucura de vocês, da loucura que vocês querem implantar dentro da igreja. Pois bem, né? Mas como vocês não podem me processar porque eu estou fora e também tem que ter muito cacife para tentar me processar, inclusive se eu estivesse no Brasil, então vocês ficam com esse discursinho de vítimas, né? Quem quer calar todo mundo são vocês, não são a gente, né? A gente está aqui só expondo a verdade. Ou a gente está mentindo, referente, o que vocês estão tentando fazer dentro da igreja. Então, sejam honestos com os irmãos Adventistas, né? Porque eu sei que os irmãos aí estão ligados em vocês. Então, ô Gabriel, se você realmente quer que eu retire o post, exponha aí seus amiguinhos, exponha a cara de cada um deles, porque pelo menos mais dois eu sei quem eles são, né? Então, exponha a cara deles e aí eu retiro aquele post que eu falo de você. Então, fica muito claro, né? Que você for chorar aí para os seus amiguinhos porque eu fiz esse post, né? Bom, e diferente dos pastores aí no Brasil, que todo mundo tem medo de vocês, todo mundo se cala porque não pode falar mal dos gays Adventistas, né? Não pode falar daquela galera colorida, né? Ninguém pode falar do Kenship, né? Porque tem medo de ser processado. Bom, eu ainda vivo no país onde eu tenho liberdade de expressão, né? Falar a verdade, né? Diferente daqueles pastores aí que só estão passando a mão na cabeça de vocês. Inclusive que tem pastor que está lá na Conferência Geral que o sobrinho estava lá no IAP, né? E o sobrinho atacava lá os menininhos e nada acontecia com esse sobrinho porque o tio dele estava lá na Conferência Geral, né? Vocês sabem do que eu estou falando e hoje ele está lá na Flórida, né? Enfim, só para ficar claro, né? E tem muitas coisas a mais a ser expostas de vocês, mas todo mundo já conhece quem vocês são. Só que tem medo, né? E eu não espero muito que os pastores Adventistas de verdade da igreja, eles tomem algum tipo de decisão. Principalmente pastor de igreja e pastor distrital, né? Porque toda essa contaminação ideológica ela não vem do membro da igreja normal. Ela vem de cima. Ela vem lá da Conferência Geral. Ela vem da Divisão Sul-Americana, sim, né? Então, é uma imposição que vem de cima para baixo. Porque eu conheço muito pastor que quer combater isso, mas que é demitido, é mandado lá para os cafundóis do brejo, para aqueles irmãozinhos lá no interior do Amazonas que não tem nem luz. É assim que funciona a igreja Adventista, né? Mas a maioria dos membros de igreja estão comprometidos com a verdade. E é essa verdade que a gente tem que lutar. Se você tem algum tipo de pecado e quer mudar a realidade, o que vai fazer lá fora, né? Mas não dentro de uma instituição que, segundo os próprios Adventistas, é a menina dos olhos de Deus. Ou eu estou errado. E, novamente, se eu estiver totalmente equivocado, se eu estiver aqui com um discurso de ódio, então eu preciso rever os meus conceitos do que é ser cristão ou Adventista. Bom, deixe o seu comentário aqui embaixo, diz qual é a sua opinião, compartilhe esse conteúdo e vamos sim combater esse tipo de gente realmente louca que está aí querendo desconstruir o que a gente conhece de Adventismo e Cristianismo. Tá bom? Tchau!